Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo aqui diretamente da obra Eu vou explicar para vocês aqui a situação do dia a dia, vamos lá Aqui galera, eu estou sondando Essa aqui é uma caixa de passagem De TV, Telecom e Interfonia Já sondei todas essas saídas Aqui a entrada e aqui as saídas Sondei essa aqui, essa aqui é a prumada Duas polegadas Que sobe para alimentar ali todos os andares Aqui eu cheguei nesse segundo andar Aqui a caixa da prumada Que está em casa andar, aqui já sobe Sobe para o próximo andar Só que aqui embaixo, ao invés da prumada Aquela mangueira sai aqui Aonde que ela saiu Saiu aqui pessoal Ela aqui Essa aqui Então ela saiu dentro dessa parede aqui Sem que ela deveria estar aqui Não sei se foi mudança de projeto Tal Eu vou ter que jogar ela aqui agora Vou quebrar aqui Para achar ela E jogar ela aqui Aí galera Quebrei até ali no rodapé Para ter mais espaço aqui para trabalhar Então Essa maneira aqui Essa tubulação É a geral Ela vai entrar aqui E subir Para os próximos andares Então Eu vou ter que cortar lá Fazer uma curva e entrar aqui Agora eu vou voltar com a sonda Para a gente lá cortar A tubulação E não cortar a sonda Não pegar na sonda Vão voltada Aí pessoal Cortado Agora ali eu vou pôr uma curva Ou aqui Sonda passada Aí galera Que eu fiz o recorte ali Entrei com a mangueira Que eu fiz a emenda E entrei aqui Aí daqui agora Já sobe as plumadas Para cada andar Então aqui eu já resolvi Agora eu vou deixar sondado isso aí Resolvido então Aqui eu já deixei sondado Tá No jeito Aqui depois eu Vou conversar aqui Com a empresa Para o pedreiro Mandar a massa E já Concretar Tampa esse buraco Tá feito Isso aí galera Pode dar mole não Agora eu vou mostrar Para vocês lá embaixo A caixa já sondada também Olha aí pessoal Sondado Mangueira sondada Da plumada Serviço feito Aqui pessoal Tô pegando essas pendências Todas Tanto na área elétrica Quanto na área de telecom Interfonia Porque o prédio já está Na parte De finalizar Mas tem pendências ainda Para resolver Vou compartilhando Cada experiência dessa Do dia a dia do eletricista Com vocês Beleza? Se te ajudou Curte o vídeo aí Para nos ajudar também Vou deixar o site da AGL Aqui na descrição Do vídeo Deu um pulinho lá Conheça os equipamentos Na área da Segurança eletrônica E automação elétrica Que eles tem no mercado Usos online Com certificado Eu indico para vocês Aqui no primeiro Dos comentários